Pelo sinal da Santíssima Cruz, Hebranis, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embursos e lados do demônio. Subjulga-vos, Deus, instantaneamente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás, e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha e Mãe de Misericórdia. Vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações, feridos, sangue de Cristo, está entre nós e o perigo. Chagas abertas, corações, feridos, sangue de Cristo, está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno, amém. É com muita alegria que a gente, mais uma vez, estamos reunidos e hoje para a gente falar de um tema muito especial que é essa questão do relativismo, que não só entrou na igreja, mas como está no mundo. É aquilo que a igreja antes era referência para os ensinamentos do mundo, hoje meio que inverteu os papéis, é como se o mundo pautasse a igreja hoje. Então, vamos dizer assim, o mesmo pecado que era há dois mil anos, hoje em dia não é tão bem assim, a gente tem que analisar, depende do ponto de vista, veja bem. São essas palavras que a gente costuma ouvir, olha a igreja mudou, e é basicamente isso que tem acontecido. A igreja que antes influenciava as atitudes do mundo, agora o mundo que está infiltrando na igreja, e estão querendo passar coisas que nunca foram, digamos assim, normais como normais. E isso, a gente não pode querer converter Deus, mudar a lei de Deus, a lei de Deus é única, e nem o próprio Jesus Cristo, ele veio querer... O Fabrício já está aqui, deixa eu adicionar ele... Deixa eu chamar o Fabrício aqui... Oi Fabrício, salve Maria, a paz, como é que você está meu irmão? Salve Adonai! Deus abençoe! Antes a igreja, você pegava até antigamente, não estou querendo voltar lá em 1940, mas é um exemplo, porque antes a igreja, por exemplo, um prefeito de uma cidade, quando ele ia tomar alguma decisão, ele chegava até a consultar os padres. Hoje não, hoje não, hoje é um movimento contrário que a gente está vendo, é um mundo que está pautando a igreja, e aquelas verdades que a gente existe na igreja há mais de dois mil anos, hoje não é bem assim. Entra aqueles vejam bem, olha por esse ângulo, e infiltrou uma grande confusão, eu falo nem nas pessoas que caminham na ignorância, mas as pessoas sempre pegando até mesmo esses documentos que dão abertura para um tanto de precedentes, para tentar falar assim, olha, isso não é bem assim, agora mudou de ponto de vista, e a gente está em um tempo muito confuso, que eles estão aproveitando nessa questão desse vírus aí, para enfiar um monte de coisa com ela abaixo. Mas é isso aí, irmão, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu quero pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo, para que essa noite, eu e você, e quem está aqui nos assistindo, possa crescer, crescer não só em estatura, mas também em sabedoria, em alcance, e que São Miguel possa vir com a tua espada desembainhada, expulsar toda a arrogância, toda a soberba. Também quero pedir a intercessão de São Tomás de Aquino, para que ele possa iluminar nossa mente, esse santo, possa vir nos dar sabedoria, tirar de nós a arrogância para ensinar, e nos dar a fortaleza para exortar, e o amor para educar. Pedir a Virgem Maria, que também espante e pise na cabeça da serpente, contra o inimigo da igreja, contra a verdade, que Maria Santíssima, Mamãe do Céu, possa te cobrir, você com a sua missão de levar a verdade, e cobrir a minha família também, e todos aqueles que estão sobre a minha vida. Que são os meus filhos e a minha esposa, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. Irmão, é o seguinte, o Papa Pio X, tem até aqui um documento dele, ele falando sobre as doutrinas modernistas que infiltrariam e infiltrou na igreja, e quando eu digo igreja aqui, eu não estou falando da igreja enquanto aquela palavra de Pedro, capítulo 16, versículo 18. Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Tudo que ligares, tudo que atares na terra, será atado no céu. Tudo que ligares no céu, será ligado na terra. Eu não estou falando aqui da igreja enquanto imaculada, a igreja é imaculada, eu estou falando enquanto igreja homem, pessoas, fadado a mancha, a pecado, a desordem, a se corromper, a buscar, a idolatria, a devassidão. A igreja enquanto pessoas, somos nós, eu e você, e a autoridade constituída para que pudesse também governar ela. Por isso que precisamos clamar a graça do Espírito, para nos fazer viver debruçado sobre a nossa tradição, que é rica, que é bela, sobre a nossa moral, que é rica, que é bela, e também sobre o nosso magistério. É importante não saber viver muito bem isso. Mas o Papa Pio X já falava sobre esse modernismo, essas doutrinas modernas que poderiam entrar, e já estão, entrar na vida cristã, na vida do católico, na vida do sacerdote, na vida do religioso, na vida do leigo, na vida do pai de família. Nós estamos em pleno século favorável e cheio de ideias, fábulas totalmente contrárias à doutrina da igreja, isso que é visível. E o que é mais ferrenho, o que é mais perigoso, o que é mais malicioso e luciferiano, é o que fere aquilo que é, de mais dois mil anos, que é o nosso decálogo, que é os dez mandamentos. O que fere a moral da igreja. A igreja primitiva, ela construiu, os doze, construiu algo muito tremendo para a igreja. A igreja primitiva construiu bases sólidas para que nós pudéssemos beber dela. O que acontece é justamente isso. É que nós somos mal formados, e aqui eu não quero me isentar, eu não quero culpar, eu não quero apontar o pastor na totalidade. Apesar que é ele que tem o cajado na mão, é ele que tem, aspas, a chave na mão. Mas nós católicos, nos tempos atuais, se nós formos um pouco sensato e inteligente, nós iremos beber em fonte segura. Agora, tudo bem que tem um outro lado da moeda, que é que tem muitas pessoas que não tem o alcance de um conhecimento, não tem o alcance de uma moral, não tem o alcance de um catecismo, não tem o alcance dos dez mandamentos, que não tem o alcance da tradição da igreja. E aí é onde entraria muitos leigos, onde entraria você, entraria eu, na nossa pequenez, e muitos outros, parados pelo Brasil, pelo mundo afora, para endireitar o caminho desse povo. Já que aqueles que foram dados nas mãos à autoridade, pastorear, com mão, não com mão forte, mas com mão de misericórdia, não estão fazendo, que serão, diante de Deus, com certeza, diante do Senhor, serão interrogados. Mas aqui cabe a mim, a você que é leigo, a não ter medo de levar a verdade para aqueles que precisam dela. E levar a verdade implica bater de frente, isso é fato, com os peseudos, com os peseudos, disse que sem medo de errar, peseudos cristãos, católicos, que vão falar assim, não é bem assim, como você disse, né? O relativismo, o que seria o relativismo? Pode falar. É o tal do veja bem, né? Eu queria também que você comentasse, aproveitando que você está aí nesse incígio, o veneno, que é principal, que eu acho que tem um veneno aí na história, que ninguém presta atenção, o veneno se chama comunismo, né? Porque, às vezes, a gente é comunista sem saber. Falo, eu e você, quantas vezes nós fomos? Quantas vezes a gente dançou uma musiquinha que depreciava, ou um gesto, ou uma leitura. A gente alimentou, porque o comunismo, gente, não é aquela coisa lá da União Soviética, antiga, que matava. Eles viram que dessa forma eles não iam parar o catolicismo. Então, eles vieram em forma de veneno. Em forma de veneno. Não só o veneno do vírus aí, que a gente está vendo, que também é um fruto disso aí, mas o veneno, que a gente não percebe. A gente está bebendo todo dia uma gotinha do veneno, só que a gente, teoricamente, a gente está achando que está tudo bem. Só que a gente chegou no ápice, sabe? Quando está até na ponta do nariz. E é fruto dessa doutrina diabólica. Porque Nossa Senhora aparece lá em Fátima, e fala que a Rússia espalharia os erros dela pelo mundo. Muita gente, eu, muitas das vezes, eu falo a verdade, eu li aquilo ali e não entendia nada. Eu falei, o que ela está querendo dizer com isso? Mas a gente chegou no ápice. A gente, por mais que a gente fale assim, ah, o comunismo é lá na China, é lá na Coreia do Norte. Lá é laboratório. Mas aqui a gente já também vive. Você quer ir num jogo de futebol hoje? Você consegue? Você consegue? Você consegue ir num determinado espaço público se você não tiver determinado, tomar determinado remédio? E isso, a gente vive de forma mais sanguinária aquele cara do bigodinho fazendo lá, que era o Hitler. Hoje, era a forma amiga. Não, você não pode entrar, mas você pode ficar aqui do lado de fora. Entendeu? E isso entrou para dentro da igreja, de uma forma com o nome de Teologia da Libertação, que é a indústria do paraíso é que terreno. A indústria do paraíso é que terreno. E Jesus como um grande herói. Tem um documento do Papa Pio IX, na verdade não é bem um documento em si, mas é um decreto contra o comunismo. Perguntaram assim para ele, é permitido aderir ao partido comunista ou favorecê-lo de alguma maneira? Olha a resposta dele. Não, jamais. O comunismo é fato, é de fato materialista e anticristão. E se nós formos perceber e elencar e ver, sem fazer vista grossa, partidos que aderem ao comunismo, nós iríamos ter poucos partidos, nós iríamos ter poucos meios de votar. Porque praticamente, se a gente for olhar na íntegra, da essência, são poucos partidos que não têm um viés comunista. E o Papa Pio IX dizia assim, olha só, não, pois são proibidos pelo próprio direito. Catecismo da Igreja Católica, ele proíbe que nós aderimos, porque ele é materialista. Embora declarem, às vezes, em palavras que não atacam a religião, porque é sutil, os comunistas demonstram, de fato, que pela doutrina, que é pelas ações, que são hostis a Deus e a verdadeira religião. Ou seja, os comunistas querem acabar com a religião. Então, aqui, mas eles não querem acabar hoje, nos tempos modernos, de maneira declarável, porque eles perceberam que no passado isso foi um marketing errado. A maneira hoje é uma maneira muito sutil. É muito imperceptível. Por isso que você falou que é muito difícil você perceber se você é um comunista ou não. está me ouvindo? Eles agiram, eles agiram, o Fabrício, eles agiram de forma muito sorrateira, porque eles foram, eles percebendo isso, que a revolução que eles poderiam fazer era cultural, eles se infiltraram na música, se infiltraram na igreja, a KGB mesmo, ela pagou para um monte de rapaz ir para o seminário. E hoje é o tempo da colheita. Por isso que a gente está vivendo essa doideira na igreja, principalmente na igreja católica. Eles não estão interessados no universal do reino de Deus, não. Eles o pessoal já é do demônio, já estão com o luteiro, entendeu? Ali, na hora que chegar o anticristo, o capiroto só vai cobrar a boleta deles, porque eles já trabalham de certa forma mesmo, sem saber. E quando a gente pega, hoje, eles estão nos mais altos táxis, são os nossos bispos. Esses bispos aqui, tem um aqui em Belo Horizonte, eu não tenho medo de falar o nome dele não, Dom Mau, aqui na PUC. Olha o tanto de cara, olha o tanto de pessoa que é formado, eu sou filho da PUC, na época eu não tinha entendimento de nada. Amém, né? Porque eu formei lá, eu já estava no mundo mesmo, eu não entendia nada. Mas eu penso numa pessoa que está querendo entender um pouco de igreja, vai para a faculdade católica e não sai revolucionário. Ele tem um novo Che Guevara lá de dentro e o cara que é bispo. O cara que é bispo e fala que o comunismo é bom. Fala para votar no PT. É bispo. Dentre esse exemplo, tem vários. O bispo aqui de Belo Horizonte, eu não tenho medo de falar não, porque se eu não falar, quem vai falar? A gente tem que falar, gente. Porque daqui a pouco a gente não vai poder falar. Talvez essa live até caia, aqui não tem problema, mas eu acho que a gente é peixe pequeno, talvez eles não estejam tão preocupados com a gente, não. Mas se eu não falar, quem vai falar? Se não eu, então quem? Se não agora, então quando? A gente não pode ter medo. É lógico, um outro dentro, ele não vai chegar atirando pedra qualquer caturro que aparece, mas o estado que a gente está é grave. E esse pessoal, a gente, por um respeito humano, é de não, você vai falar do bispo? Opa, que isso? E o problema é que esse pessoal comunista, ele sempre solta uma coisa duvidosa no ar, não, 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 mas você tem que ver que ele não falou por esse ângulo, quer dizer, não, peraí. Isso acontece, eu não estou aqui para falar, mas o próprio Papa, ele vive soltando um tanto de coisa confusa. Ele, você disse aí que tem a chave da igreja, ele tem que ter muito cuidado ou eu começo a entender que isso é de propósito, entendeu? Porque é muita, é muita inocência com a pessoa só, batendo um cara tão importante, não se pronunciar sobre determinadas ocasiões. Eu estava vendo uma comunidade lá no Paraguai, uma comunidade que dava frutos, que chegou a Canção Nova, foram lá e tiraram o padre de lá, e esse padre entrou em depressão e veio a morrer. E quem que assumiu a comunidade? Um bispo da teologia, que acabou com a comunidade. Eles não veem isso, gente. Será que isso não chega a Roma? Será que lá em Roma não chega, por exemplo, olha o que está acontecendo na Alemanha, nem uma notinha de rodapé. Ah, não, mas você não pode falar do... Ainda tem aquele lance, né? Ainda não virou documento, ainda não mudou a doutrina, gente. Está faltando isso aí, isso aí é nada. Veja as pessoas que têm frequentado o Vaticano, eu não estou aqui para falar mal do Papa, eu estou aqui para mostrar fatos. Eu não tenho nada contra a pessoa do Papa, mas, assim, o que está acontecendo? Aí, a gente vê, por exemplo, aí na diocese, o padre Cristo, outro dia, falou uma verdade, aí ele teve que chegar ao público para pedir perdão, porque ele falou a verdade, olha gente, estou fazendo uma retratação aqui, estou pedindo desculpa, porque eu falei a verdade? Eu ofendi, sendo que ele é sacerdote, está aí, e sim, quando ele retrata, ele retrata dizendo que foi por obediência. Ele retrata fazendo essa colocação dele, que por obediência ele estava ali para fazer uma retratação a respeito do que eles disseram, porque hoje, nós que somos católicos, nós estamos muito mal formados. Nós estamos muito mal formados. E o perigo, com essa má formação, o que nós fazemos? Nós começamos a beber de fonte que não é segura. Infelizmente, nós não vamos atrás de uma fonte segura, porque quando, você mesmo disse, quando levanta, você mesmo disse que antigamente, a igreja era a fonte de resposta para saciar a sede do mundo. Eram as autoridades que vinham até a mãe, igreja, para pedir uma opinião a respeito de tal assunto. E o Estado quis roubar da igreja, quis tirar da igreja essa autoridade. E a igreja aqui, estou dizendo, são as autoridades. Por quê? De maneira muito sutil, está minando. Imagina dentro da minha casa. Eu sou pai de seis filhos. E, de repente, eu começo a perguntar aos meus filhos se eles querem comer verdura ou não. De repente, eu começo a perguntar aos meus filhos se eles querem tomar banho ou não. De repente, eu começo a perguntar aos meus filhos se eles querem estudar ou não. Eu começo a perguntar aos meus filhos se eles querem dormir mais cedo ou não. Eu estou outorgando a eles aquilo que é a autoridade minha. Eu tenho que chegar e dizer para eles, vocês têm que ir para o colégio. Vocês têm que tomar banho mais cedo. Vocês precisam estudar. Vocês têm que estudar. Não é que precisem, não. Compreende? E aí, o que está acontecendo é o que? O que é perceptível hoje é nós que estamos se dobrando diante de um Estado que se diz que é laico, né? Então, hoje o católico não pode mais professar a sua fé. O católico hoje não pode mais falar de Jesus Cristo. Dentro da missa, dentro do templo cristão, nós não podemos mais dizer a verdade porque aí nós somos homofóbicos ou nós julgamos demais. e isso contamina quem? Isso contamina infelizmente ou felizmente aí vai mostrar os verdadeiros pastores. São nessas horas. Gente, isso aqui é muito simples. Existe o decálogo. Existe a lei moral. E existe também aqui o que nós podemos pegar da nossa igreja. É o magistério. Se a gente for muito inteligente, muito sábio, nós vamos começar a observar que nós estamos nadando contra uma correnteza. Já não existe verdade mais. Santo Agostinho dizia assim que a verdade quando encontrou com ele, ele se despiu da mentira que ele tinha e abraçou a verdade. O amor próprio, muitas vezes, impede o homem de alcançar a verdade. e o comunismo, o reativismo, tudo com o ismo, né? Isso foi minando a fé viva do católico. Agora, eu tenho uma observação a fazer, é o seguinte, ah, mas o padre Y, o padre X, o bispo Y, falou isso, disse isso, né? Sobre a moral, sobre a igreja, sobre algumas questões mesmo do magistério. cara, não fica preso no que o padre falou, não. Fica preso naquilo que a moral diz, naquilo que o magistério diz, naquilo que o catecismo diz. Ah, mas daqui a pouco vai aniquilar o catecismo, daqui a pouco vai autorrogar isso tudo aí para as autoridades e eles vão fazer o que eles querem. Deixa o tempo ser aliado nesse aspecto. Então, o Luiz falou aqui que é o pecado dos filhos lembrando que o pecado dos filhos não mancha a igreja. Isso. A igreja sempre vai ser infalível. A igreja aqui, não enquanto pessoas, não, enquanto o próprio Deus. É infalível. Porém, nós precisamos de fugir do relativismo. Pecado não existe mais, inferno não tem mais, a elogia da libertação entrou rasgando. As pessoas hoje, elas perderam o senso moral, elas perderam o senso crítico, perderam o senso do amor a Deus, vivem de qualquer jeito e isso está entrando na cultura, está entrando na educação, está entrando na família de maneira muito sorrateira por causa de um relativismo, você mesmo colocou aqui fixado, de um contorcionismo e de um catolicismo muito frouxo. então, um recadinho, um recadinho para mim, para você e para aqueles que estão assistindo agora. É tempo de salvar almas, não temos mais tempo de perder, não temos mais tempo a perder. Eu estava na profecia do avivamento, eu vi uma pregação e eu preciso ir. Semana retrasada, eu fui pregar o presídio, cara, e vi o poder de Deus. Entende? Ontem, na rua, de carro com a minha esposa, aparendo na padaria, veio o morador de rua, eu pensei comigo assim, ele quer dinheiro. Peguei moeda, coloquei na mão dele, ele falou assim, eu não quero dinheiro. Falou comigo assim, eu não quero dinheiro, assustei. Pai, se eu não quer dinheiro, o que ele quer? Porque o indigo, negou o dinheiro, eu guardei, mas que de prece. Aí ele falou comigo assim, eu quero é Jesus, cara. Eu falei, vem cá, abracei, eu vi do carro, abaixei o carro, arrumou-se um pouquinho, botei a mão na cabeça dele, comecei a orar por ele. Entende? Agora é claro, os católicos que estão dentro da igreja, dentro, dentro do templo, que não querem se converter, não querem mudar de vida, não querem prezar pelos mandamentos, pela lei moral, não atrapalhe quem quer vir para a igreja. Infelizmente, o modernismo, ele entrou, entrou para desgraçar os cristãos. Você fez faculdade, irmão. Muitos entram cristão e saem de lá pagão, cara. Pagão. O bom é que eu já entrei vacaiado, né? Então, eu não tenho a oportunidade de me vacaiar. Talvez me vacalhou um pouco mais, mas eu não entendia, graças a Deus, eu não tenho o entendimento que eu tenho hoje. e uma coisa que você falou aí que é importante, né? A questão da faculdade, mas assim, esse contorcionismo que a gente está falando aí é para os católicos que estão dentro da igreja. Eles são os contorcionistas, porque, tipo assim, às vezes, por exemplo, na minha família tem alguém que está na adultéria. Aí, se você vira para a pessoa e fala assim, olha, meu irmão, se amanhã tal pessoa da sua família não se arrepender, não se converter em vida, não mudar de vida, morrer no adultério, infelizmente, a palavra de Deus, que vem para nos confrontar, que não fala lá em hebreus, que vem para nos esquadrinhar, ela vem nos dizer que isso é um pecado mortal. E se a pessoa morrer dessa forma, não que a gente é um juiz, eu não tenho o sacramento da ordem, mas está claro, se a pessoa morrer em uma condição dessa, não tem eu morrer em uma condição dessa, se você morrer em uma condição dessa, por mais que a gente foi pessoa, falou senhor, senhor, na hora que eu chegar lá, ela fala, olha, eu não vos conheço, entendeu? Porque nós ainda temos o peso da responsabilidade, talvez esse cara aí que você está falando em ontem, que foi da dinheiro, ele te pediu Jesus, ele te colocou lá no primeiro amor, ele te arrebentou, entendeu? Por mais que você esteja um pregador aí, você atende várias pessoas, né? e você, mais do que ninguém, deve presenciar esse contorcionismo, as pessoas querendo dobrar, não, isso não é tão pecado, né? E assim, eu não sei se você tem esse sentimento, irmão, mas a decepção que eu tive nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia e como é que as pessoas ficaram de quatro, me desculpa a palavra, ficaram de quatro literalmente para esse sistema que foi imposto, ah, não, se você não fizer tal coisa, você vai perder benefício X, ah, se você não fizer tal coisa, você não vai ter direito a isso, gente, isso é só a preparação para o sistema do anticristo, se vocês estão na primeira fase, se vocês estão na primeira fase, se vocês estão dando para trás, na hora que vir mesmo, vai ser pior, vocês vão virar cachorrinho, virar lata do anticristo, porque ele já está tirando a, né, aquilo que a gente chama, né, a raça pura, né, que Deus criou a gente com um DNA puro, de muita gente, mas porque as pessoas não querem perder benefício, ah, eu quero ir no jogo, ah, eu, né, vou deixar de entrar num boteco, né, mas e aí, vocês vão querer entrar no céu, porque é o início, né, e no final, na primeira fase, já teve um tanto, um tanto de gente reprovada, e a gente da igreja, tem gente que escutou Padre Léo pregando, porque esse aqui, que eu falei, está falando aqui, o Padre Léo pregava 20 anos atrás, não tem nada de novo, não, Padre Léo falava de Cristo, da galera que é light, Padre Léo falava da nova era, o que que tem de novo? A gente está pregando mais do mesmo, e todo mundo está caindo feito bobo, com a casca do ovo. é, agora sim, a palavra que você me deu de Mateus, capítulo 5, versículo 35, que seu sim seja o seu, seja sim, que o seu não, seja não. A base catequética, ela está muito à mercê, sabe? quando nós terceirizamos, quando nós terceirizamos, a nossa educação política para alguém, quando nós terceirizamos a nossa educação familiar para alguém, quando nós terceirizamos a nossa educação, me escute, cristã para alguém, nós vamos beber e ouvir aquilo que os outros vão trazer para nós. nós precisamos de ter base sólida. O que que a minha mãe igreja fala sobre o relativismo? O que que é relativismo? O que que é, você levantou esse tema aí, o comunismo? O que que é o socialismo? O que que é teologia da libertação? Por que eu não posso votar em partido abortista? O que que a igreja fala? Por que que a mãe fala isso para mim? Aonde que ela quer me levar? Né? Aí nós vamos começar a compreender e ter um olhar aberto e entender que mesmo se meu pastor não tenha abordado esses temas, não tenha levantado isso na da Assembleia, não tenha trago uma verdade concreta por ter sido doutrinado também no seminário, por uma fábula, por uma teologia da libertação, e se ele se posicionar como como alguém que é da vertente, tomista, ele vai ser ele não vai ser ordenado? Acontece isso, infelizmente, não é? A gente sabe disso, eu ouço isso demais, olha, se souberem que eu estou ouvindo o padre Paulo Ricardo, eu não vou conseguir nem chegar a uma diaconia, por quê? Porque alguém fala uma verdade, ou seja, isso é insano, por quê? porque nós estamos ficando covardes diante de uma verdade, compreende? A nossa mente está ficando embotada, meu, quando se trata da verdade, nós estamos querendo comercializar a verdade cristã, que é Jesus Cristo, compreende? Isso é muito sério, nós não podemos comercializar uma verdade, nós não podemos querer maquiar aquilo que é a essência do cristianismo, e aqui não tem direito e nem esquerda, que existe uma vertente assertiva, é a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu atendo muitas pessoas em libertação em ministério, que Deus dá, mas eu nunca neguei uma verdade, as pessoas vêm querendo a libertação do demônio, eu falo assim, olha, a libertação do demônio é você encontrar com Jesus, é você largar o pecado, é você largar os vícios, buscar a virtude, é você amar a Jesus assim em todas as coisas, é você largar a vida de mediocridade, de prostituição, de adultério, de lesbianismo, de prática homossexual, você abre mão disso, isso é a verdade, e aí o diabo foge, não tem e-mail, e muitos falam assim, ah não, isso é muito duro, eu quero viver minha vidinha mais ou menos, então não dá, então não dá, Jesus Cristo não é light, ele não é, ele não é contorcionismo, ele não é, uma vida de relativismo, ele é isso, e infelizmente, muitas pessoas têm medo de perder, olha, Jesus Cristo, ele nunca teve medo de perder ninguém, compreende isso, a palavra fala lá em João, capítulo 6, você pega, João capítulo 6, no versículo 53 em diante, Jesus fala assim com seus discípulos, que muitos teriam que comer a carne dele, e beber o sangue dele, nesta palavra, ele levanta para os doze, e fala assim, alguns questionam, Senhor, mas é muito duro isso, e ele fala assim para eles, é duro? Se é duro, pode ir embora, e olha para os discípulos, e fala para eles, e vocês também, não querem ir, E os doze, e Pedro levanta, e fala assim, aonde eu irei? Onde nós iremos? Senhor tem palavra de vida eterna, então a moral não mudou, o magistério não mudou, o catecismo não mudou, a tradição não mudou, compreende? Não mudou, é infalível, o que mudou fui eu, o que muda é o homem, o homem quer que o magistério, a tradição, o decálogo, a moral, o homem quer que ele se aperfeiçoe, aos tempos modernos, e não é esse o caminho, cara, e o pastor, os sacerdotes, os bispos, eles são, e eles é a autoridade de Cristo na terra, e nós temos que rezar por eles, para que eles sejam guardiões desse tesouro, nós temos que rezar para o padre Paulo Ricardo, temos que rezar para o padre Overlano, temos que rezar para o padre, rezar até para a alma do padre Léo, para que ele possa reclamar os céus, e rezar por aqueles, e rezar para o padre Braulio também, rezar por aqueles sacerdotes, e bispos, que estão se corrompendo em mão, nossa senhora de Fátima já falou, eu não estou contando aqui, historinha de Caruxinha, padres iriam se corromper, bispos iriam se corromper, nós temos que rezar, para que eles se endireitam, sabe, para que eles vivam, Nossa Senhora Lassalé, ela falava que os sacerdotes de seu filho, se tornaram a cloaca de satanás, vou te perguntar, o que é cloaca? se quiser responder, responde, é um esgoto, é onde tem um monte de... de bosta mesmo, é bosta, é um monte de bosta, entendeu, é o que eles iam se tornar, e você falando aí, me vem algumas coisas, algumas situações, hoje assim, dá para contar aqueles bispos, lógico, tem muito bispo bom, muito bispo bons, mas que, às vezes não, porque o que está por trás do comunismo, sempre é muita divulgação, é sempre muito holofote, geralmente esses estão, ocupando cartas estratégicas, por exemplo, Dom Valnor, ele é o bispo da CNBB, é comunista, e assim, o comunismo é algo tão grave, porque assim, a gente pensa disso, só que é uma ideologia simples, né, eu não sei se você sabe, o Fabrício, a maioria dos países do mundo, eles colocam o flúor na água, qual é o efeito do flúor? O flúor tem um poder de deixar as pessoas mais dóceis, ou seja, menos inteligente, então, ou seja, tudo isso que eles estão fazendo, é algo premeditado, né, igual você está falando assim, ah, o catecismo, o magistério, né, que estão aí para não servir, mas porém, porém, aí eu faço uma vírgula, semana passada, Papa Francisco, ele faz um moto próprio, autorizando cada, cada, cada diocese, a editar o catecismo, conforme as suas necessidades locais, as suas realidades culturais locais, eu fico pensando assim, se amanhã, por exemplo, o padre Lu, Júlio Lancelotti, ele vai estar até falando que ia ser bispo de Montes Claros, ele assume uma diocese, e ele solta o documento do catecismo, tem ele lá a mão, como é que vai ser esse catecismo? E para uma pessoa que está aprendendo, eu vou estudar o catecismo segundo o padre Júlio Lancelotti, né, porque eu até torço, de um rosto do coração, eu não torço pela morte, Jesus não quer a morte do pecador, e nem não, eu torço para um padre desse se converter, porque até vendo uma confissão de Judas, para um exorcista, ele falava, o que me sobrou, foi um lugar, um pedacinho, um lugar mais pedido, e escuro do inferno, então, ou seja, ele falou que se pudesse ter arrependido, ele não tinha feito aquilo, e vários estão, indo no caminho de Judas, e sem pensar, porque tipo assim, se você for ver o negócio da teologia da libertação, ela é tão diabólica, porque ele, a teologia da libertação, nada mais é, que ela quer nos apresentar, que a gente vai ter um paraíso em vida, ou seja, não vai ter pobre, nem rico, todo mundo vai ser igual, todo mundo vai dizer, se eles pegam, muito é para passar já dos apóstolos, capítulo 2, versículo 41, 48, para se forster, mas o próprio Jesus vem nos dizer, né, no mundo, tereis pobres, né, quando, quem foi o primeiro comunista da história? Judas, quando aquele perfume lá, acho que foi Maria Madalena, que quebrou para, no caso, ali estava já um gino, já estava, como se fosse embalçamando o corpo de Jesus, porque ele seria morto, e ele falou, não, mas por que você quebrou esse perfume? A gente podia vender e distribuir para os pobres? Então, ou seja, aquilo que é para ser glória, né, aquilo que era para revestir o corpo do Filho de Deus, ele estava ali, já, já teve os primeiros movimentos comunistas da história, tive aqui na PUC, sábado, né, eu fui entrar lá, e eles, meio que queria pedir documento para eu entrar, eu entrei lá para ver a igreja que eles construíram, subterrânea, eu só, só fiquei sabendo que era a igreja, porque tinha uma cruz muito, muito discreta na entrada, eu custei achar a capela do Santíssimo, que estava com a luz apagada, e o Santíssimo prestei uma caixinha de sapato, essa é a igreja que eles construíram, eu estou dando um exemplo de um bispo comunista, o que ele pode fazer? Ah, não, mas ele deve ter feito isso, porque lá na PUC, estuda protestante, lá na PUC estuda urbandista, o problema é deles, eles estão na escola católica, é a gente que tem que se aderir com a realidade, aí, assim, tem um detalhe, lá não tinha, você não achava nenhuma imagem igual essa aqui, mas lá na frente, tinha lá uma faixa enorme, que não sei o que lá, de Covid, vamos salvar vidas, esse pessoal, eles estão preocupados em salvar esse corpo aqui que perece, ou salvar a alma? Eles estão utilizando igreja para palanque, entendeu? E tudo que tem ismo, é uma dualidade que a gente vê no Brasil, por exemplo, apesar do governo do Bolsonaro ser o menos pior que a gente poderia ter. mas tem como você ser conservador e ser liberal na economia? São duas coisas que não funcionam juntos, entendeu? E através desse liberalismo econômico, a gente vive, está vivendo um tanto confronto, são várias coisas complexas, e gente, eu até falei isso numa live aqui, pela semana passada, luxo, não é você ter uma L200, uma Hilux aí na porta da sua casa, porque isso aí vai ser para revolucionário andar quando ele tomar as suas propriedades, que eles vão tomar a sua casa, não pensa que é brincadeira não, é coisa de anos, não é daqui 10 anos não, é coisa daqui 1, 2, 3 anos, luxo não é ter um equipamento de luxo, luxo é você ter conhecimento, talvez você não vai ter sucesso nesse mundo, o paraíso nosso, como eu falo, a teologia da libertação é demoníaca, porque quem prometeu o paraíso nesse mundo? Foi o demônio, o próprio Jesus, fala assim, olha, está vendo, que ele vai ser por sempre, segue, quer mais demoníaco do que isso? Então, vamos preocupar, não em salvar o nosso coro, mas salvar a nossa alma, e salvar as almas, que está na porta para fora, que vai ter algum exército, porque às vezes a gente está se contorcendo para tentar tentar mostrar a verdade para aquele barbado dentro da igreja, que já sabe, mas está querendo ali que você alisa o pecado dele, que você adoça. Muitas pessoas, quando querem ser alisadas e adoçadas no pecado, ou querem inventar uma nova doutrina, desculpa a expressão, porque tem raiva o preso, ao invés de debruçar sobre aquela fraqueza, sobre aquela miséria, sobre aquela vulnerabilidade, nós somos vulneráveis, e dizer assim, não, a moral nunca mudou, eu que sou fraco, eu que sou pecador, eu que sou miserável, eu que preciso de me redimir, não tem mais fácil eu falar assim, a igreja é carrasca, a igreja não sabe o que fala, e aí começa a tentar inventar uma nova, começa a querer, a colocar uma doutrina nova, e não existe uma doutrina nova, existe uma doutrina eterna, as doutrinas modernistas, elas estão há tempos, dentro da igreja, há tempos, você falou do monumento aí, o templo, limpo, não sabia se estava entrando num salão de festa, ou se entrando num lugar sagrado, tinha uma imagem, sacral em um lugar afastado, ou seja, é sutilmente, não é alarmante, não é coloforte, o comunismo ele entra na minha casa, na minha televisão, no material didático do colégio dos meus filhos, agora não, porque, pela graça de Deus, eles estão em escola, posso dizer, convencional, mas entra no material didático, entra na revista, no jornal, vai entrando, vai entrando, vai entrando até na água que você bebe, né? Então, assim, qual que é o nosso, qual que é a nossa salvação? A nossa salvação chama, é, ganhar a vida eterna, e para ganhar a vida eterna, Garrigou Lagrange, ele sempre dizia, para ganhar a vida eterna, é preciso, abrir mão, da vida, terrena, e quando eu digo abrir mão, é, não aspirar as coisas desse mundo, mas aspirar as coisas do alto, Garrigou Lagrange, falava muito bem isso, que a vida eterna, ela é uma realidade, os filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, eles não pensavam na vida eterna, eles pensavam na vida futura, amanhã, amanhã, futuro, mas aí, Garrigou Lagrange dizia, a vida, a vida eterna, é que nós precisamos ver, e quem quer acabar com a vida eterna? O relativismo, o modernismo, o pecado não existe, isso é fábula, desmandamento, já era, o decálogo, não, moral, não, para que virtude, para o babás, pão e circo, nossa, os tempos são outros, e aí, salve-se quem puder, quando eu digo quem puder, por favor, quem está me assistindo aqui agora, quem vai ver depois, se você não está satisfeito com o seu padre, com o seu bispo, está satisfeito com, com o ministro da Eucaristia, não está satisfeito, então gente, tem muito bispo e padre bom, padre Paulo Ricardo, padre Zé Augusto, se padrovelando, até então, se apegue nele, se tem mais aí, uma galera aí, não perca tempo com o seu padre, não perca tempo com o seu bispo, no sentido de quê? De brigar com ele, mas se você tem condições de exortar ele, exorte ele, fale com ele, busque ele, coloque o dedo no nariz dele, isso é uma caridade que se faz, no sentido de querer salvar, não de querer perder, compreende? Tem um santo que, não lembro qual foi, não sei qual foi, um santo que deu um tapa no outro, no contexto, eu vi a memória agora, só a cena. Padre Pio, Padre Pio costumava ver. mas tinha um santo que deu um tapa no outro, por causa de uma questão moral lá, deu um tapa. É. Ou seja, Santa Catarina de Sena, Santa Catarina de Sena, ela saiu, foi lá falar com o Papa, mandou ela voltar para a França, que ele estava no lugar errado, entendeu? Porque parece que, tipo assim, igual você falou, a questão do respeito, né? Mas a gente está se perdendo com muito respeito humano, porque a gente está vendo essas mesmas autoridades, elas pedindo para a gente fazer coisa que está errada. Aí, não sei se é por falta de conhecimento, ou se é de propósito mesmo, aí se cai no buraco, a gente vai cair no buraco por causa de alguma obediência, sem a roma. A gente também tem um discernimento. Eu sou testemunho disso, na pele, tá? Na pele. Eu já fui orientado por padre, já fui orientado por outras autoridades de fazer coisas que, de fazer coisas que eu não queria, minha esposa não queria. O padre já me procurou, falou assim, a sua esposa pode fazer aí, laqueadura, fazer vaquetobia, você, pode fazer. padre, autoridade. Entende? E eu falei assim, uai, mas a moral mudou, o catecismo mudou, porque se tiver mudado, eu quero entender isso aí. Entende? Então, assim, isso é delicado, e ao mesmo tempo, é perigoso, porque uma pessoa que não tem um alcance, ela vai dizer assim, mas o padre Y, o padre X, mandou eu fazer isso? Ele colocou na conta dele, e vai pagar a conta dele. Porque a pessoa não tem mudança. Vai os dois juntos para o inferno, né? Porque uma pessoa dessa, ela está indo para o inferno sem saber, e você vai acabar, e eu vou. A gente tem que confrontar o tempo todo, gente. É o tempo todo, né? É o tempo todo, senão você acaba... Por exemplo, vou dar um exemplo meu, você deu um exemplo seu, quando eu estava solteiro, aparecia muita moça que tinha, estava no processo de nulidade, mas ainda estava casado. E se você perguntasse, a cada dez padres, nove falavam, ó, pode. Até que um dia falaram, isso está errado. O que vale é a palavra de Deus. O que está escrito lá? É pecado? Então, não mudou, não. Mas assim, olha, você vê, um e dez. Um e dez. E a chance de eu cair, se eu não continuasse funcionando, porque tem gente que para na primeira ou na segunda opinião, é porque eles vão atrás da igreja através de um conselho. E você vê, aquela questão, até já é da carta de Timóteo, que fala, chegaram um tempo que não suportará a santa... As pré-doutrinas. As pré-doutrinas. As pré-doutrinas. Você vê a própria Santa Sé falando que se aceitar um experimento no seu corpo de célula, de fetas abortadas, é moralmente aceitável. Então, está mandando todo mundo pecar contra o quinto mandamento. Entendeu? Aonde que é moralmente aceitável isso, gente? Entendeu? É muito sério. Ah, não, mas não pode falar nada não que é o Papa. Entendeu? O respeito humano que a gente... Aqui nós não estamos para falar mal da pessoa Papa. Mas se tiver errado, é obrigação moral nossa. Aí que é o moral aí que foi dito no documento. É moral nossa. Olha, isso está errado. Porque a gente pega, Santos, eu não vi ninguém caindo nesse tempo e nesses dois anos. Ninguém caindo na frente, desmaelando, morrendo. Eu não vi. Eu vi que muitas pessoas até de forma pontual, mas eu não vi ninguém caindo. A gente vai lá no tempo de São Luís Gonzaga, que ele estava para ser padre na época, e lá tinha uma doença que se chamava tifo. E eles não deixavam de celebrar a missa, eles não deixavam de encontrar as pessoas doentes, mas agora não. Tem em Divinópolis, um rapaz outro dia estava me falando, acho que até o padre que outro dia se postulou lá, que negou confissão para o cara porque é por causa de Covid, por causa do vírus. Tem comunidade aqui em Belo Horizonte que grupo de oração não voltou até hoje porque o padre não quer deixar por causa do Covid. Então, peraí, está todo mundo querendo salvar seu curo, entendeu? E esse exemplo aí de São Luís Gonzaga, ele morreu de tifo porque ele foi para o Paulo. Não conhecia, não sabia. E aí a gente pensando até dentro daquilo. Nossa, ele morreu com 20 minutos. Vou te mandar a carta que ele deixou para o Paulo. Como é forte. Quando, acho que eu vou até pesquisar ela aqui, aí a gente fala que é o exemplo, como a gente não pode negar, mas voltando para não perder a linha de raciocínio, como a igreja, por exemplo, se a gente pega até na Batalha de Elefanto, a igreja ia contra a heresia. Tipo assim, está errado, então vamos para o pau. É nós contra o islamismo na época que era o engano. Agora não, nós estamos vendo um monte de serpente, cada uma de um lado que são tudo da mesma moeda, só acho que só muda o nome, o islamismo, é globalismo, é comunismo, é islamismo. Os três avançando, eu não enrogo. Goli a igreja, comi a igreja, a igreja está ali, tentando ser amiguinha dos três. Os três inimigos estão querendo ser amiguinha, pedir conselho para os três. Recebe os três lá dentro do Vaticano. E o que eles vão fazer? Engolir. O que a igreja fazia em outras épocas? Ela saía por pau, saía. E às vezes a gente era em número menor. Você pegava a batalha de Lepan, eu não sei o número ao certo não, mas era duzentos contra tipo cinco mil do outro lado. E pelo poder de Deus vencia, porque não tinha esses ditos cristãos que ficam borrando as calças hoje em dia. Não tem um São Luís Gonzaga que vai para o contorno, mas nós estamos ali. não tem um São Luís Gonzaga. Oi? Pronto, meu vinho. Aconteceu o problema. Travou por 30 segundos. Você falou da serpente, aí travou. Não, eu quis dizer que as três serpentes, dá para você ver como é que é o negócio. Travou na hora que eu estava falando da serpente. A gente tem três serpentes que estão avançando para engolir a igreja, que é o islamismo, o comunismo e os globalistas. Então, os globalistas estão fazendo essa confusão toda no mundo. Mas são três partes da mesma moeda e eles vão se engolir também. Só que o que a igreja está fazendo nesse momento? Ela está ali tentando ser amiga dos três. Ela está tentando ser amiga dos três. O que a igreja antes fazia se a gente pega a batalha de Lepanto? Ela ia para o fundado. Ela não ficava esperando. Entendeu? Onde que surgiu o Rosário? Nossa Senhora do Rosário ajudou a vencer aquela batalha, mas nós estamos aqui esperando. O inimigo está falando assim, olha, eu vou jogar a bomba, eu vou destruir vocês. Não, mas eu quero ser seu amiguinho. Entendeu? Eu quero ser seu amiguinho. Ele não tem amiguinho. O ódio escorre. Todo lugar que você vê, por exemplo, onde eu falo de islamismo, você vê morte de cristão. E nós estamos tentando ser amigo desse povo. Ele está avançando para destruir a igreja. É o mesmo corpo que a gente chama para participar da missa, lá no Votipano. Existe amizade? Não existe. Não é que eu estou falando que a gente tem que sair pagando. Mas se posicionar. É obrigação da igreja falar assim, olha, tal experimento que tem, célula abortiva, não pode. Mas hoje em dia a gente faz propaganda. A gente faz propaganda. A gente tem um tanto de bispo, tem um tanto de lugar para fazer propaganda por um negócio. Entendeu? E se a gente fala isso que a gente está falando aqui, dentro da igreja, 90% vai contra a gente. Vai falar assim, nossa, esse daí é radical. E assim, eu sempre fico recebendo uns mensagens no individual. Eu até te mostrei um exemplo hoje. As pessoas não contentes quando você manda uma coisa, elas querem te converter para o lado errado. Elas querem, tipo assim, para ver se acede. Mas a gente não pode ceder naquilo que é verdade, mas mesmo que isso venha custar o nosso próprio sangue. Olha só, eu não posso no momento, dar nome, nem falas a isso, porque por trás de mim tem um carisma, tem uma comunidade. Você está ali, me leva e solta aí. Mas a Clara, as Clara, e você deu o nome, você verbalizou também referente à própria igreja. Quando você diz igreja, eu entendo, mas é importante quem está em casa e compreendo que nós não estamos falando de igreja enquanto infalível, mas enquanto corpo de Cristo aqui na Terra. As pessoas, membros, as pessoas, elas são dadas à fragilidade e à abertura. Então, Deus está levantando homens nesses tempos para proteger essa igreja. Dom Bosco teve um sonho, que a igreja ia passar por situações difíceis. o sonho dele, ele via duas barcas e duas colunas. E a igreja iria passar por tempos difíceis. Então, não é nenhuma conspiração, nada contra, não, esse fato. Até para você que está nos ouvindo entender assim, eu sou um agente dentro da igreja, enquanto aqui estrutura, para levar uma verdade. não é para fazer revolução, que é a revolução de arma, mas uma revolução da verdade. Por que que os maus se fortalecem? Porque os covardes se recuam. A ousadia, a opulência, a rebeldia dos maus, ela é alimentada pela covardia dos maus. Então, é preciso que nós possamos detectar o relativismo na nossa vida, na nossa família, detectar esse contorcionismo aí, detectar isso e abrir os olhos daqueles que estão próximos de nós, com muito amor, com muito amor. eu não tenho nenhum receio de bater de frente com a autoridade por amor. Estou dizendo para confrontar a pessoa, para confrontar uma verdade que é imutável, que não muda. Eu me abaixo para a autoridade para escutá-la, mas eu também levo uma verdade que é uma verdade da igreja, compreende? então nós temos que saber separar a pessoa daquilo que a igreja traz. O que que traz a igreja para mim? Então eu não enguro qualquer coisa, eu não enguro. Mas enfim, eu não sei o nosso tempo aí. Não, eu estou tranquilo aqui, eu não sei o seu tempo aí, mas eu estou tranquilo. Eu achei a carta aqui do São Luiz Gonzaga, pode ler para você aqui? Eu acho que é interessante, que contextualiza essa questão de não temer, morrer pela causa de Cristo. Não que a gente vai morrer, talvez, nós vamos precisar para todo mundo reunir o pequeno rebanho para celebrar as mistas lá nas catatumbas, vamos tudo caminhar para ser... Vamos lá, ele escreveu para a mãe dele, o São Luiz Gonzaga, ele fala o seguinte, a graça e a consolação do Espírito Santo estejam sempre conosco. A vossa carta encontrou-me ainda vivo na região dos mortos, mas agora espero ir em breve a Deus eternamente na região dos vírus. Pensava até que a esta hora já teria dado esse passo. Se a caridade, segundo o São Paulo, ensina a chorar com os que choram, alegrar com os que estão alegres, muito deve ser a alegria de vossa senhoria pela graça que Deus os concede da minha pessoa, chamando a verdadeira alegria e dando-me a segurança de não poder perdê-lo jamais. Confesso, ilustrei-se a minha mãe, que me perco e me arrebato na contemplação da divina bondade, mas mar sem praia e sem fundo que me chamam a um descanso eterno por um trabalho tão breve e pequeno que me convida e chama ao céu para dar-me ali aquele soberano bem que tão negligente procurei e que me promete o fruto daquelas lágrimas que tão feia partamente derramei. Por conseguinte, ilustríssimo senhor, considerai, bem e ponde todo o cuidado em não ofender essa bondade de Deus, como certamente aconteceria se viesse a chorar como morto aquele que vai viver na contemplação de Deus e que maior espervisto vos fará com as tuas orações do que nesta terra vos prestava. A nossa separação será breve. Lá no céu nos tornaremos a ver. Lá seremos felizes e viveremos para sempre porque estaremos unidos ao nosso Redentor louvando-os com todas as forças da vossa alma e cantando eternamente as suas misericórdias. Se Deus toma novamente o que Ele tinha nos dado, não faz senão para colocar em lugar mais seguro e ao abrigo de qualquer perigo para nos dar aqueles bens acima de tudo desejamos. Digo isso para que a senhora minha mãe e toda a família aceiteis as minhas mortes como um dom precioso da graça. A vossa bênção de mãe me assista e me ajude alcançar a felicidade do ponto dos meus desejos e esperanças. Eu vos escrevo com tanto maior prazer quanto é certo que não me recebo por outra ocasião para vos testemunhar o respeito e o amor real que vos devo. Vai ser certo lá longe, hein? Meu Deus! Olha, os homens da Igreja Primitiva e os santos antes de Padre Pio eram todos forjados e eles compreendiam que eram para o martírio. Se os pastores compreenderem que eles foram feitos para o martírio incruento no dia a dia e nós também para o martírio cruento será fichinha. Por isso que hoje é o treinamento. Eu preciso treinar o martírio incruento de falar a verdade de aderir àquilo que é vontade de Deus para quando chegar o martírio se chegar incruento eu tenha coragem de ir para ele. Irmão, quantas horas por favor? Eu perdi meu horário aqui. Nós temos cinco minutos. Perdão. Pode fazer da sua forma. Se quiser fazer uma oração... Então, eu queria pedir para o pessoal que está na live nós falamos muita coisa e ficou solta algumas coisas. Se houve mal entendido depois vai lá no meu Instagram pega meu número a gente pode conversar. Essa live aqui ela não teve nenhum pretexto de atacar pessoas. A gente tem que saber separar muito isso, o senso. São Tomás de Aquino ele tem uma oração sobre a inteligência. A minha filha todo dia reza ela antes de estudar. E ele diz assim Senhor, dá-me a graça de ensinar sem ser arrogante e tirar as pessoas da arrogância sem ser soberbo. Então assim, não negar a verdade em momento algum. Nós não podemos negar a verdade a ninguém, cara. Do que doei. João Batista não negou a verdade a Herodes. Ele não poupou a cabecinha dele. Ele teve a cabeça no prato. Então assim, homens forjados, mulheres forjadas. José Maria Escrivá fala, você, irmão, é chamado a viver na sua realidade sendo santo que não é fácil. Deus quer levantar homens para esses tempos. Casais para esses tempos. Nós não podemos negociar a nossa fé. Cara, o que tem de gente negociando a fé e Deus me livre disso. Deus te livre disso. Viu? Viu, Antônio Emanuel? Deus te livre disso. Então eu quero rezar e pedir Deus essa graça para que nós possamos não negar a nossa fé do dia a dia. Só um complemento aí em cima da sua fala porque vai pegar mal. Imagina duas pedras fazendo uma live aqui. Por que duas pedras fariam uma live? Porque se calar a voz dos profetas as pedras falarão. Então assim, é lógico, a gente tem que ter zelo. Mas assim, é importante às vezes você dar porque às vezes as pessoas por que às vezes a gente coloca nome? Não para apontar dedo mas porque as pessoas têm noção que essas pessoas são muito boas. Não que elas sejam ruins mas hoje elas não estão no caminho que a gente pensa. Elas vestem, vestem, mas Nossa Senhora ela não fala que esses filhos dela eram cloaca de satanás. Às vezes está ali com aquela veste toda pomposa, de um bispo, mas o que eles proferem é vômito. É o que é, por exemplo, a Globo, se você ligar ali agora, ela 24 horas ela desfeja lixo na sua casa. Eu já atendo pessoas, eu escuto coisas que não vale a pena se eu vier ao carro jogar aqui de autoridades que falam assim olha, eu já tive caso com autoridades e eles falam que isso é balela, castidade. Enfim, a mancha, não estou falando da mancha do pecado, mas é da variação da verdade que muitas vezes eles próprios jogam contra aquilo que é verdade. E as pessoas ficam confusas, esperavam de uma autoridade um acolhimento, uma verdade e de repente ele dá aquilo que não é verdade. E aí é relativismo, aí é o contorcionismo, aí é tudo, é tudo isso que eu entrando. Então, você que chegou agora e já está acabando a live, se for assistir depois, entenda que o teor desta live é para que nós compreendamos que Nossa Senhora já avisou antes, não é eu e nem o Antônio Emanuel, Nossa Senhora já avisou antes, não escandalize, porque verás autoridades, por isso temos que orar muito, eu tenho que orar, você tem que orar, autoridades eclesiásticas manchando, caindo e levando atrás de si as almas pequenas. Aqui que é o gargalho, aqui que é a grande infâmia. Vou rezar para cada pessoa que chegou aqui agora, que já está conosco há muito tempo, entrou, saiu, pedir a São Tomás de Aquino a graça da iluminação da memória, a iluminação da mente, o dom infuso do Espírito sobre a cabeça, sobre a mente, os dons sobrenaturais na via da razão, pedir a intercessão de São Miguel Arcângel com a espada para vir decepar, para vir lançar fora toda heresia, lançar fora todo achismo, pedir a São Rafael para curar o teu coração magoado com a igreja, com as autoridades, que não mais vai à igreja por causa de pecado de sacerdote, pecado de bispo, pecado de leigo, pedir a São Rafael que possa jogar sobre você o bálsamo da cura, pedir a intercessão de São Padre Pio, zeloso, pastor da igreja, para que você possa permanecer firme, amando os sacerdotes, amando até aqueles que estão fracos, frios, distantes, mas amando eles para que você possa interceder, para que eles possam voltar. E nessa hora rezar pela autoridade, rezar pelo seu bispo, rezar pelo seu padre, rezar pelas religiosas, rezar por aqueles que estão abandonando a fé, deixando a batina, vivendo o relativismo, vivendo o cotorcionismo, vivendo a vida light, não rezam mais, não vivem mais a virtude, a modéstia, rezar por você, você que banalizou os dez mandamentos, o sangue de Cristo que cai sobre você, banalizou a moral, banalizou, banalizou, até mesmo a tradição da igreja, o magistério, o catecismo, que o sangue de Cristo em São Miguel possa agora arrancar da sua casa toda a erva da minha, arrancar do seu meio, tudo aquilo que quer fazer você uma pessoa frouxa, uma pessoa light, de qualquer jeito, volte em nome de Jesus, volte para o seio, da verdadeira igreja católica, você que está no espiritismo, na Umbando, no Candomblé, nas falsas doutrinas, você que está até mesmo no modernismo, você que está vivendo uma vida dupla de pecado, volte, porque o Senhor te acolhe, você que está dentro da igreja, mas vivendo uma vida de qualquer jeito, o Senhor quer te salvar, quer te resgatar, porque você é a ovelha perdida dentro da casa de Israel, e Deus quer te trazer de volta para os braços dele, porque não te condenam, ele mostra a verdade para que você seja desprendida, para que você seja desatada do laço do caçador, que o sangue de Cristo caia sobre você, sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre o teu empreendimento, sobre aquilo que você hoje quer emendar-se, para que você não se perca, para que você não se distancie, eis a cruz de Cristo, fugir forças inimigas, vencer o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, aleluia, que a cruz sagrada seja a tua luz, não seja o dragão teu guia, fuja Satanás, nunca aconselha essas pessoas que estão nessa live, as coisas vãs, é mal que tu a ofereces, bebe tu mesmo os teus próprios venenos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ave Maria, gratia plena Dominus Tec, benedicta tu em mulheribus, et benedictas frutos ventre e tu em Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobres pecatórios, no quiete, ora mortes nostres, amém. Salve Maria Santíssima e São Padre Pio, rogai por nós. Ei! Oi, irmão, foi muito forte, até chorei, abri muita boca. Libertação. Mas me vinha muito forte, me vinha muito forte, aquela passagem de São Paulo a caminho de Damasco, que ele caiu no capítulo 9. E ali ele é conduzido, isso, ali ele é conduzido até Ananias, que era um homem pequeno aos olhos de Deus, mas que Deus destinou ele a fazer uma grande missão, a missão de abrir os olhos. E o que me vem muito forte no coração é que hoje nós abrimos olhos de muita gente, para aqueles que quiseram escutar. e a partir se essa semente caiu num terreno fértil, uma pessoa que está com o coração aberto, os mesmos frutos vão ser de São Paulo. Porque São Paulo é que a partir daquele momento mesmo uma pessoa muito inteligente, mas não é um sanguinário, ele era um matador de cristão. E me vem até um exemplo, eu não sei se encaixa, mas me vem aqui agora, eu sei que muita gente não gosta dele, eu também tinha minha resistência a ele, mas assim, por exemplo, como foi Olavo de Carvalho, que foi, mexeu com o negócio de astrologia no passado, mas uma vez, ele recebeu a graça de Deus, talvez esse homem conviveu muito mais pessoas que eu sei nessas pregações. Através do que? De ensinar. Eu creio que tem muitas pessoas inteligentes, por exemplo, que foram enganadas que o socialismo é bom, que o comunismo é bom. agora pensa, a mesma inteligência que Paulo tinha, fariseu, pensa a inteligência dessas pessoas aplicadas em prol do reino, assim como Olavo de Carvalho no momento empenhou em prol do reino. Olha, você vê que potência que pode ser em um tempo que eu falo que conhecimento é o maior luxo. Pensa essas pessoas hoje, acordando, porque tem pessoas inteligentes daqui, porque às vezes a gente pensa que grupo de oração é só orar em línguas, botar a mão, mas a gente precisa de pessoas inteligentes e às vezes a pessoa inteligente não é só aquela que tem diploma de faculdade, mas a gente precisa de pessoas que o discernimento ele precisa de conhecimento, porque muitos morreram nesse tempo, mesmo sendo bacanas de oração, mas porque faltava algum conhecimento, cresceu achando que determinadas coisas eram boas, só que não eram. A gente não está falando só de um veneno, gente, porque a gente tem um veneno, claro, que é essa guerra biológica, mas existe um veneno muito pior que vem sendo enraizado desde a Segunda Guerra Mundial que começou isso, só que agora eles estão, me desculpe o termo da palavra, mas eles estão parindo esse filho que vai vir em forma do homem nico. Então, assim, buscam conhecimento, a gente falou de sacerdotes, aqui eu indico mais alguns, o Padre Braulio, o Padre Vander, que é fantástico, tem muitos sacerdotes bons, então, assim, invistam, ao invés de você estar maratonando série, maratona esses padres, por exemplo, a gente tem o canal do Alê Machado, com toda a humildade, o Fabrício, esse canal aqui também, por mais que a gente não tenha muitas pessoas, mas a gente tem da humildade nossa, eu tento trazer aquele conhecimento que eu não vejo em lugar nenhum, que a gente pensa que não é possível que eles não estão falando isso, só charabadar e mete a mão na cabeça, não é só isso, sem conhecimento, o meu povo vai crescer, é o que falou o profeta Oselis. Amém. Irmão, ore por mim e tomara que depois dessa live aí, muitas pessoas vêm para Jesus e a gente seja maduro para depois ouvir correções ou possível exaltação, A gente precisa sair do leitinho, como o próprio São Paulo fala lá em hebreu, porque a gente ainda está no leite, da mesma forma que a gente está evangelizando aqui, o pessoal do demônio, eles têm um evangelho deles, eles são catequizados para fazer o mal, você acha que o mal de repente surge assim do nada? Eles têm a catequese demoníaca deles, ao inverso, eles planejam muito bem o mal que está acontecendo hoje e foi planejado há 20, 30 anos atrás e o que vai acontecer daqui a um, dois anos já foi planejado também, eles já testaram aquilo que deu certo e deu errado. É verdade, é verdade. E a gente tem que sair na frente e através de oração e conhecimento. Inteligente, vida de oração, inteligência e perspicácia e acima de tudo, ousadia. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque o medo trava e a vida de oração com a inteligência nos dá coragem para ir. Irmão, fica com Deus, eu vou sair, tem compromisso agora, tá? Eu posso rezar uma ave maria para você? Dá pedindo, só para a gente finalizar, pelo seu ministério, pela sua comunidade e agradecer a todos que estiveram aqui e rezar pela vida, pelos pedidos que cada um traz em seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus para sempre seja louvado e adorado. Nós estivemos unidos, sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, irmão, e pode contar comigo aí. obrigado. Deus abençoe, foi grandiosa essa noite. Queria convidar também, fazer um convite para o pessoal do meu canal aqui, seguir a página do Fabrício, seguir a Instagram de amor, e vocês que estiveram aqui pela primeira vez, curtam o nosso canal, que sigam a nossa página e sigam a nossa página do YouTube também, que essa pregação vai estar lá. Eu quero. Beleza? Salve Maria e viva o Beato. Viva! Viva!